Música Salve soldados, eu sou o Diogo Gabriel e no meu squad tá Fernando Portelada E aí galera, mais uma quarta-feira de Fábio Battlefield Beleza galera, temos um anúncio muito massa Tem alguns anúncios de um tempo pra cá né Fernando Principalmente com relação ao Machinima E agora tem um mega anúncio aí que eu já te pergunto O que que vai acontecer, qual é essa parada Vamos tentar fazer, trazer o Papo do Filho Diz aqui, Blitz rápido, um anúncio rápido Pra galera ouvir e seguir com a vida Cara, como você deve ter visto pelo título E eu sempre falo que é muito difícil fazer suspense no YouTube E em podcast também Nós estamos com uma parceria com a Bakun Uma loja de camisetas E essa parceria, quem ganha é você Por mais batido que essa frase possa ser Eu não tentei rimar, isso só aconteceu Mas nós estamos anunciando aqui a promoção Battleshirts Exatamente galera A promoção aí com a loja Bakun Que é uma loja que, cara É muito interessante o material dele O conteúdo lá que tem de camiseta De pôster agora também Então, você vale a pena muito conhecer Tá aí o link, tanto da Bakun Do site, quanto da fanpage no Facebook Pra você conhecer as camisas e o material que ele tem lá Mas a nossa promoção Battleshirts começa hoje E essa promoção consiste em que? Primeiramente, vamos sortear a parceria entre Papo Battlefield e Bakun Vamos sortear duas camisas Da camisa chamada I Dog Tag Campers Que é sensacional, cara Essa camisa é muito massa O que tu achou dessa camisa, Fernando? Ela é foda Eu acredito que todo mundo que já deu aquela facada Num camperzinho Vai curtir essa camisa E mesmo quem não deu Vai querer a camisa também Depois dá uma facada num camper E pra participar da promoção É muito fácil Você vai na nossa fanpage O facebook.com.br Papo Battlefield Vai ter a aba do sorteio Você vai procurar o aplicativo do YesGanhei E botar, curtir lá a promoção E botar que quer participar E existe também alguns critérios Quais são os critérios, Diogo? Então os critérios são os seguintes Você tem que curtir a fanpage do Papo Battlefield Tem que curtir também a fanpage da Bakun E também tem que se inscrever no Youtube do Papo Battlefield E é muito simples pra você participar Galera, a promoção começa hoje Dia 19 do 3 de 2014 Se você tá vendo isso num futuro muito longo Sinto muito, você perdeu a sua oportunidade Mas se você tá ouvindo agora Já pega aí, já clica no facebook Já vai Clica pra você participar Dê um curtir aí no Papo Battlefield Curtir na Bakun Se inscreva no Papo Battlefield no Youtube E é isso aí A promoção vai até quando? E como é que é o nosso cronograma daqui pra frente, Fernando? A promoção vai até o dia 2 de abril E o sorteio será feito pela noite Às 8 horas eu acho Ou 8, 9 Por aí, esse horário sim à noite E até a hora do sorteio você pode participar da promoção Daqui pra frente Durante todos os vídeos Todos os podcasts que a gente vai Lançar nesse período de duas semanas Vão ser 15 dias de promoção A gente vai lembrar Vai colocar os links da Bakun Vai colocar os links da promoção Em todo vídeo Em toda postagem do site Vai soltar no Twitter Vai soltar no Facebook Pra você ficar ligado na promoção das camisas Que não custa nada pra você, cara Dá um clique Você tá correndo uma camisa muito massa Uma camisa muito legal E é o tipo de camisa, cara Que eu gosto de usar, sabe? Em off aqui Uma coisa que minha mãe sempre me brigou Que eu gostava de usar camisa com Entre aspas Por exemplo, eu gostava de usar camisa com o nome de banda Gostava de usar camisa com o Battlefield Alguma coisa assim Porque eu acho muito mais legal Você trazer esse pouquinho da sua personalidade Na sua vestimenta Você fazer, entre aspas Propaganda de uma coisa que você gosta No caso Battlefield, uma banda Ou, sei lá, AMD Um abraço aí pro Luiz também Mas É muito melhor do que você Propaganda da Nike, saca? Tipo A Nike Tão impessoal, saca? A Nike A mesma coisa que você Tem semelhança com o Ronaldo Nenhuma Então É muito mais legal Você vestir com uma causa Tipo Battlefield Com uma causa I-Dog Tag Campers Do que você levar uma camisa aí De marca Dessas marcas quaisquer Que não dizem muita coisa sobre você Exatamente Não só isso Mas a gente esqueceu de falar um negócio Que é muito bacana A gente tá falando que você vai ganhar uma camisa Mas, cara A gente não vai sortear Apenas uma camisa, pô São duas camisas, cara Então Serão dois sorteados Que vão levar Essas camisas Então, galera É mais uma chance aí Pra galera que Que curte o Papo Battlefield Os soldados aí Já nossos amigos aí Que escutam o podcast Que escutam E assistem o YouTube Que tão compartilhando aí com a gente Tão Interagindo com a gente Então aí, galera São duas camisas pra vocês Aí, oferecimento da Bakun A Bakun fará a entrega Vai ficar Dependente do tamanho que você use Aí, você vai receber na sua casa Na sua comodidade Do seu lar Da sua base Do seu respawn Você vai receber essa camiseta Aí são duas camisetas pra galera E eu acho que é muito bacana Porque Uma camiseta era interessante A gente conversou direitinho Uma camiseta era bacana Mas, cara Duas camisetas É sensacional Abre uma possibilidade Bem maior De chances Pra outras pessoas ganharem Não é isso, Fernando? É sim, cara E a gente tem que lembrar também Que não é uma camisa qualquer É uma camisa de qualidade Ela é 100% algodão Fio 30 Penteado Ela vai numa caixinha Bonitinha da Bakun Cara, a caixinha da Bakun É muito massa Eu tô muito feliz Com essa parceria Mas pra mostrar Que a gente pode trazer Alguma coisa pra vocês Nossos inscritos Nossos ouvintes Nossos leitores A galera que curte o nosso trabalho E a gente fica feliz E muito agradecido Também com a Bakun De ter percebido No papo Battlefield Essa parceria ideal Pra ela Divulgar a mídia dela E da gente divulgar Também o nosso trabalho Por meio deles, cara Exatamente, cara É uma coisa que eu penso Assim, a minha visão Muito pessoal De que a comunidade De Battlefield É muito foda E eu acho que Ter essas promoções Que vai trazer Mais identidade Pra galera Ou seja Vai reforçar mais ainda A personalidade De quem é que gosta De jogar Quem é que gosta De matar camper Quem é que fica esperto Pra poder dar umas facadas Aqui e ali Daqueles campers Que estão lá Nas montanhas Infernais De Firestorm Tanto no Battlefield 3 Quanto no Battlefield 4 Agora E você vai mostrar Isso é pra todas as pessoas Que você tem isso aí Outra coisa que é bacana Que a gente não havia conversado É meio de bate e pronto Fernando Quem ganhar aí Galera Vamos conversar direitinho Todas as regras Vão estar escritas aí Pra você ver Tanto na promoção Pra você ver Como participar Quais são as suas Meio que responsabilidades O que você tem que fazer Caso você for sorteado Mas seria bacana Se quem ganhar Fazer um unboxing E mandar pra gente O que tu acha disso Fernando Isso aí cara Eu boto a maior fé Porque eu curto muito Unboxing Você sabe disso aí Minha mochila da Razer Mandou abraços Mas E tirar foto também Com a camisa e tal Postar Postar no Instagram Postar no Insta Então é isso aí galera Participe da promoção Os links de você Conhecer a promoção Estão aí Acesse lá O papo battlefield.com.br Quem está vendo Pelo Youtube E também Principalmente Acesse o facebook.com Barra papo battlefield Procura lá A aba de promoções Clique lá Pra você participar Da promoção Que daqui A mais ou menos O que Mais duas semanas Fernando Duas semanas e pouco Sai a promoção E duas pessoas Levarão Camisetas Da Bakun A camiseta I Dog Tech Capers Que é muito foda Muito foda mesmo Vocês podem ver a imagem aí Tanto na capa Desse podcast Vai ter uma imagem Um link direto Pra Bakun Pra vocês verem Como é que é o trabalho lá Como é que é Essa camiseta Vocês vão Cara Não tem como não curtir Essa camiseta Na hora que eu bati o olho Eu já fiquei maluco Inclusive eu estava querendo Já providenciar uma pra mim Mas a gente deu prioridade Sempre A trazer promoções A trazer Coisas pra vocês Então é isso aí galera Uma promoção pra vocês aí Da Bakun Com o Papato Field Eu lembrei Também pra passar No site da Bakun Fora essa Tem muitas camisas legais lá Tem camisa do Android Eu curti bastante essa Tem camisa de rap Cara Que por incrível que pareça Eu curto muito rap Não sei se vocês sabiam disso Mas Tá aí uma coisa Que ninguém sabia Fica ligado aí No site da Bakun Tá linkado aí abaixo Também galera Exatamente galera Não se esqueça aí De seguir o regulamento Da promoção É uma promoção muito fácil De participar É moleza aí Pra você ter a chance De ganhar essas camisetas São duas camisetas Então são duas chances Pra vocês E no mais é isso aí galera Fique ligado Que a gente vai estar Lembrando vocês aí Durante esse tempo Até a data do sorteio E assim que sair o sorteio A gente vai entrar em contato Também com as pessoas Que foram sorteadas E dá uma olhada direitinho Como é que funciona Cara Eu acho que vocês Vão curtir bastante E é isso aí galera Sempre trazendo o melhor Pra vocês Sempre tentando trazer o melhor Que a gente pode Oferecer a vocês Sempre vocês em primeiro lugar Mas é isso Fernando Tem mais alguma coisa? É isso aí galera Partindo da promoção E duas semanas A gente der esse resultado Exatamente galera Um abraço E falou E falou Legenda Adriana Zanotto